Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou preparando uma delícia e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa delícia canjicão, gente! Ou canjica doce! Porque tem muita gente que conhece como canjica doce, né? E eu sempre conheci como canjicão. Pois é! E na nossa canjica vai ter amendoim, porque pra mim canjicão tem que ter amendoim, sabe? Então aquele torradinho assim, eu vou torrar ainda com vocês, fresquinho, delicioso. Eu vou mostrar pra vocês, sabe? Como que eu gosto de fazer minha canjica, eu vou mostrar o que eu já comecei a fazer ali. Vou mostrar agora pra vocês. O milho já está de molho. Vou deixar aí de molho por algumas horas pra adiantar o cozimento. E eu tenho 500 gramas aqui. Vai dar muita canjica porque eu quero. É pra um encontro de amigos mais tarde, então vai ser panela cheia. E aqui tem amendoim, tem 500 gramas também. Eu vou torrar tudo, porque eu vou aproveitar já tô torrando, vou torrar tudo. Mas eu não vou usar tudo não, viu, gente? Vou usar tudo não. Quando eu vou fazer a canjica, o primeiro passo assim, que eu gosto de fazer é começar pelo meu leite. Esse leite aqui que vocês estão vendo aqui com essa nata até amarela, esse leite já foi muito fervido. Eu gosto de adiantar aqui o meu processo de ferver o leite, dar uma secada, engrossar esse leite, porque quando eu usar esse leite na canjica, ela vai ficar muito saborosa. E não precisa de depois deixar ferver, 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 ferver muito, porque eu já adiantei aqui. Então, esse leite aqui, eu comecei a ferver mais ou menos por aqui, assim. Coloquei um tanto assim na panela, fervi, fervi, secou até aqui, mais ou menos. Depois eu coloquei mais leite até aqui, novamente. Ferveu, 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 secou até aqui, onde vocês estão vendo. Então, quando eu jogar esse leite lá, depois que eu cozinhar na água, que eu jogar na canjica, eu vou deixar ferver mais um pouco ainda, né? Mas mesmo assim, já vou ter adiantado demais o meu processo. É assim que eu gosto de fazer canjica. eu gosto de ferver o meu leite secar, dar essa engrossada, ficar saboroso. Vai ficar saborosíssima, viu, gente? E aí, agora, nós vamos... Eu vou começar a torrar o amendoim. Já liguei o meu fogo aqui no médio, porque não posso colocar muito alto, porque senão queima. Tem que ser no fogo, assim, mais médio e baixo. Sempre mexendo, devagar, né? Acho que todo mundo sabe torrar amendoim. Alguém... Eu já fiz aqui no canal um chá de amendoim, que de chá não tem nada, né? Que é com leite, é grosso, é saborosíssimo. Eu já fiz aqui no canal, daí eu mostrei um processo aqui torrando. Alguém, acho que comentou e falou que coloca no forno. Eu nunca experimentei no forno, assim, colocar numa forma e fazer no forno. Eu nunca fiz. Eu sempre fiz aqui mesmo, nesse processo aqui. E agora, mexer sem parar, até estiver... moreninho, torradinho. Prontinho! Nosso amendoim já está torradinho. Eu costumo, se a pessoa estiver na dúvida, você pode tirar uns, ó, e dar uma... uma descascada e checar a cor, olha, como está douradinho. E aí, eu vou deixar esfriar aqui para limpar, né? Tirar toda essa casquinha. Outra coisa importante é tirar, porque a minha panela está quente, bem quente. Se eu deixar aqui, eu continuo torrando, vai queimar. Então, eu vou tirar daqui, vou deixar aqui na forma, assim, ó, ele vai sear rápido. Agora, já está frio, meu menino, e agora, nós vamos tirar a casca. E outra coisa que eu costumo fazer, às vezes, assim, os pequenininhos, que os menorzinhos, eles, eles tornam demais. Eu costumo pegar uns pequenininhos que estão muito queimadinhos e jogam fora. Porque os menorzinhos, um pequenininho, eles ficam meio amargos, aí eu vou fazer os carros e vou fora. agora nós vamos cozinhar o nosso milho, a nossa canjica, né? Já escorri aqui a água. Eu coloquei aqui na minha panela meio litro de água e vou colocar mais um litro. Eu acho que um litro e meio será suficiente, porque... Peraí um pouco, Fih. Porque o meu milho, porque a minha canjica ficou muito tempo de molho. As crianças chegaram aqui para falar comigo. Então, eu acho que um e meio será suficiente. Mas, eu também vou abrir depois, se der um tempo, e dar uma checada, né? Vou colocar aqui. um litro. Então, tem um litro e meio aqui. Nós vamos tampar. Eu poderia ter cozinado na hora que eu estava torrando amendoim, mas eu não queria barulho da panela porque eu estava falando, né? Então, eu estou fazendo passo a passo aqui devagarzinho. Deixa eu tampar essa panela. Pronto, nossa canjica já está cozida, ó, e bem sequinha. Eu precisei colocar mais um pouquinho de água. Coloquei mais, mais ou menos, meio litro para terminar de cozinhar. E levou mais ou menos uma hora. Eu não sei se colocar de molho ajuda, viu? Sinceramente, eu acho que ajuda é nada. Bom, agora vamos colocar o leite. Eu aqueci, meu leite está bem quentinho, eu já aqueci ele novamente. E essa nata aqui, gorda, que maravilhosa, nós vamos colocar lá também, tá? Vamos colocar aqui. porque essa nata, ui, essa nata é a gordura do leite, aquele sabor, né? Eu acho que eu vou colocar esse leite todo porque eu vou deixar dar uma fervida boa aqui. Tinha desligado o fogo e esqueci de ligar novamente. Eu vou colocar bastante leite aqui porque nós vamos deixar ferver mais um pouco. O meu leite está grosso, quanto mais quanto mais ferver, melhor, vou deixar só um pouquinho para mais depois. Quanto mais ferver, melhor, sabe? Porque ela vai engrossando, vai ficando gostosa, vai ficando, ai, deliciosa, saborosíssima. Vamos colocar um leite condensado aqui porque nós queremos uma canjica bem cremosuda, entendeu? Oi, filha. Pera aí um pouquinho, meu amor. A água está onde? Ai, meu Deus, eu já vou lá, pera aí. É... Obrigada, obrigada. Tá bom, me quero dizer que está limpando a sala. Muito obrigada, filha, muito obrigada. Bom trabalho. Tá bom, eu já vou lá, eu já vou já, ver se está tudo limpinho. porque eles sujaram a sala, eu falei, pode limpar tudo. Bom, agora vamos colocar o leite condensado aqui. Vamos colocar um condensado para ficar bem maravilhosa. Um condensado não, na verdade vai mais, viu? Eu vou abrir outra lata ali que eu gosto que ela fique assim, bem cremosa. agora eu vou deixar aqui fervendo e vou bater o amendoim. Vamos lá então bater o nosso amendoim. Eu, como não tenho, estou sem liquidificador, né, que pifou, e a pessoa não comprou ainda, eu vou usar essa, essa aqui, que é a minha Nutribullet. Aí, essa bichinha aqui, ela bate demais, sabe? Ela emulsifica demais. então eu vou bater de duas maneiras. Eu vou bater um para ficar bem batidozinho e depois eu vou bater um outro, vou bater menos, porque eu gosto de uns grãozinhos na canjica. Se eu não tiver cuidado, ela bate demais e fica muito moída, eu não gosto. Essa é a minha preferência, né? Vou colocar um pouco de leite. Eu coloquei meio copo, isso aqui é meio copo. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. nesse, é, eu vou bater mais. Eu, eu na verdade, gosto de amendoim demais. Nossa, eu amo. Amo. Se deixar, eu coloco até demais, até muito. Eu coloquei mais de meio copo aqui. Eu vou lá. Pera um pouquinho, meu amor. Desculpa, gente, não tem jeito de fazer um vídeo de receita, assim, bem direto, sabe? Só na receita, porque meus meninos estão aqui, então eles acabam participando do negócio, né, meu amor? Esse primeiro aqui que eu bati, ó, bati bem moidinho, vou despejar aqui e vou bater o outro. Bater um pouquinho pra ficar com os grãozinhos maiores. Eu gosto. Tem gente que bate assim, só assim, né? E fica bem trituradinho, mas eu gosto com grãozinho maior. Meio copo. Mas é a gosto, né? Você coloca o tanto que você... Pouco de leite. Coloca o tanto que quiser. Pouco, muito. Cada um tem a sua preferência. Tem que tomar cuidado aqui pra não bater demais. Vou dar uma checada. Eu vou deixar assim, ó. Uns pedacinhos maiores, ó. Não vou bater mais, que eu gosto sempre. Vamos despejar aqui. Mais um pouquinho. Raspar aqui. E aí é o seguinte, deixa eu falar que no dia que eu fiz o chá de amendoim, alguém, se eu não me engano, me perguntou sobre se colocasse pasta de amendoim, se fizesse com pasta de amendoim, se ficava bom, se ficava legal. Aí aqui, né, já vou falar, porque vai que alguém pense que pode fazer essa troca. Olha, não fica bom. Eu já comi em algum lugar. Alguém fez e colocou pasta de amendoim. E não ficou gostoso, não fica saboroso. Porque às vezes a pessoa pensa que, assim, não quer torrar o amendoim, né, pensa que é trabalhoso demais e que vai substituir e vai ficar bom. Não fica. Não fica gostoso. Vai por mim, que eu já comi, já experimentei e não fica gostoso. Ai, nada como um amendoim fresco, né, minha gente? Torradinho na hora. Nossa, nem compara. Nem compara. Eu tô achando que eu coloquei até pouco amendoim pra pessoa querem bater mais um pouquinho. Ai, ai, eu acho que eu vou bater. O que vocês acham? Olha, dá um pouquinho só. Acho que arredondando tudo aí deu uns dois copos de amendoim torrado. Mas é que também tem muito milho aqui, né? Eu fiz de 500 gramas. Aí agora vamos deixar dar uma fervida, mais uma engrossada, mais aquele meu leite. Como o meu leite já foi bem fervido, já nem adianta o processo aqui. Não precisa de eu ficar aqui deixando muito tempo ferver. Olhem a cremosidade. da nossa canjica, olha. Coisa de 5 minutos que eu deixei ferver aqui e já tá desse jeito. Eu vou jogar aqui e vou colocar uma pitadinha de sal que eu gosto. Boto uma pitadinha de sal. e olha o tanto que tá consistente. Nosso caldo engrossou muito. Tem gente gritando por ali. Agora o que eu vou fazer é colocar a minha canjica nessa panela. Essa panela ela fica tentinha ou também eu posso colocar na temperatura máxima e deixar ela aqui que ela seca também. mas eu já dei uma secada boa na canjica ali no fogo, né? Já tá bem grossa. Será que eu consigo colocar sozinha? Essa panela tá num peso porque eu vou levar nessa panela lá pro pra casa do meu amigo. Nós vamos deixar ela no baixo e ela vai ficar quentinha. A canjica vai ficar quentinha. mas às vezes assim, quando eu tenho muito tempo assim, eu deixo ela terminar de secar aqui nessa panela mesmo. Porque ela não precisa ficar mexendo porque ela no fogo precisa ficar mexendo. Ó, olha o tanto que deu. E vou colocar aquele restinho de leite que eu tinha deixado aqui pra poder ficar um caldinho mais ralo porque ela vai secar aqui, viu gente? Ela vai secar. Então eu vou deixar ela um pouquinho mais mais rala aqui, ó. Eu também gosto dela com um pouquinho mais de caldo, né? Ficar grossa demais eu não gosto, né? Está prontinha a nossa canjica. Um tempero maravilhoso do jeito que a Nubia gosta. Eu espero que a turma lá, né? Pra onde eu tô levando eu espero que o pessoal todo mundo goste de amendoim, né? Porque olha eu coloquei bastante, né? Então quem não gosta de amendoim não vai comer. Bom, então essa foi a minha canjica o jeito assim que eu faço que eu gosto de fazer eu espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, mas ficou boa mas tá cremosa mas tá saborosa que trembão que trembão olha é o jeito que eu faço que eu gravei esse vídeo hoje porque outro dia eu fiz também já tem um tempinho eu fiz e postei lá no Instagram e alguém me falou ai, por favor faz um vídeo de como você faz e não deu pra fazer naquele dia então eu fiz hoje pra mostrar pra vocês né, como eu faço e se você não me segue no Insta me segue lá porque eu tô lá postando lá tentando fazer stories assim do que eu tô fazendo durante o dia e tal pra vocês me acompanharem um pouquinho mais de perto tá sempre aqui na descrição do vídeo tá o meu link da minha página e do Instagram tá bom? Me segue lá, viu? Eu vou ficando por aqui um beijo pra vocês sejam todos bem-vindos vocês que acabaram de chegar se você não é inscrito se achei que também tá bom? se inscreva e se puder deixa aquele joinha pra gente pro nosso canal crescer cada vez mais um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau